Foi por meio das orientações realizadas na ação que o caminhoneiro Manuel Messias descobriu que está acima do peso. O IMC está alterado, tem que fazer um exercício físico para poder manter o peso. Assim como ele, os caminhoneiros que transitavam pela BR-158 no quilômetro 518 na tarde desta quinta-feira foram abordados pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal, Unidade Operacional em Pato Branco. Essa ação faz parte da Operação Nacional de Segurança Viária e contou com o apoio de parceiros da área da saúde e do trânsito do município. Estão sendo avaliados vários critérios, vários marcadores de saúde para que possamos aferir a saúde dos nossos caminhoneiros, evitando assim que muitos tenham doenças, inclusive que podem ocasionar acidentes, como o mal súbito. Os caminhoneiros receberam orientações sobre segurança viária, saúde bucal e controle da dengue. Realizaram cálculo do IMC, aferição da pressão arterial, medição da circunferência abdominal e exames de HIV, hepatite B e C e sífilis. O Senat foi um dos parceiros da ação. Eles forneceram orientações específicas sobre a saúde bucal. Geralmente a PRF e o SESC-Senat trabalham juntos nessas campanhas, nessas mobilizações. E desta vez, nós viemos com o nosso veículo VAM, no Programa Prevenção de Acidentes, mas para falar da saúde bucal. Então a gente trouxe a nossa odontóloga com os principais cuidados de higiene bucal. A gente trouxe um kit de higiene e também sobre a prevenção do câncer de boca. A gente trouxe um kit de higiene bucal.